Rimaria, como seria uma rimaria? Jukebox com sucessos de raps que nunca ouviu Longe do que buzina no ouvido, até da bisil Outras palavras, prazer pro paladar Estoque de história, de glória e azar Sem menu pros menino que consomem o memo O alacarte pra quem curte o corte supremo Pratos pra pretos, pardos e até outra cor Alimenta com sabor qualquer um que for Com toda certeza do mundo que sempre nutrem Até aqueles que tem alergia a glúten Refeições pra rainhas e reis Receita sem sal proibida por lei A gente gosta de pressão alta Gordura é gostosura, se não tem, não sente falta Sem petisco tosco, gasta no tiragosto Depois da janta, dá gorjeta sem imposto Depois tem sobremesa, pura doçura Alivia o amargo dessa vida dura Raps com loops de chocolate Perfeito quando a larica de rap bate Rimas com coberturas de beats Pode pedir até pelo Uber Eats Entregas no Brasil, do Pará a Capivari E a quebrada não tem taxa de delivery Rimaria Sejam bem-vindos à Rimaria de Matéria-Prime de J.C.S.C.O. Quem já ouviu o disco Bem-Bum-Bap? Leiam meus labiôs, andam com sabiôs Que chamam a Deus e dão ao diabadiôs A sociedade chama de putas invadiôs Os que ensinam os seus filhos pela radio Minha força irradiou Junto do sol que brilha, ilumina o caminho extraordinário Matéria e taliô Junto no pit vai dar repeat se não for otariô But you wanna get so high? De pisante, baixa e camisa tie-dye Paga de louco quando a vida dá um burrai Não critica se não acha bonsai Boda que nem bonsai Bum-piri-bae-bae Avurik e Dadin Não se aduba nem em Dubai Então vai, corre atrás Se afasta dos brevitrais Os querem alcaçuz Outros alcatrais Quero desalcalina pra te mostrar como é que vai Com o mic na mão Você se move e se mexe Não é na pista Mas correndo atrás do cash Porque em vez de pilhaço ou combustível Do nosso veículo ser inatingível Infalive não Porque de vez em quando nó derrapa Mas deixa a marca fazendo uns rap Os temas diferentes Você sente que as matérias do do bursť Na caminhada tem que ter mais fibra Que musica Por tudo o que fui Por tudo que sou Juntando tudo ser classico é basico Por tudo que fui Por tudo que sou Juntando tudo ser classico é basico Por tudo que fui Por tudo que sou Juntando tudo ser classico é basico Você entende as palavras que saem da minha boca Rima sem osso que nem a do Ramiro rima louca É tipo bocas, a vida não empaca, fique esperto pra não confundir cachorro com vaca Saca? Sacola não é bolsa, então me ouça Não tô nessa só pra fazer graça pras moça Isso é pra que cê noça, passa pelo que passa Cê fazer o choro vira poça Curtir as ideias de boa ouvindo no seu fone Ou elevar a visão com esse rap drone São isso que não são dirigidas pelo bone Eu vim pra jogar canela no canelone Outro sabor, sabe que moçabe? Preto tipo a alga que envolve o seu temaki com wasabi Junto dos meus sonhos até cabe Um neon sanduba com a Erika Badula em Abu Dhabi E que um dia a minha fortuna forje Uma espada cravejada com esmeralda da tábua de Jorge Bem, um bebe eu sigo Dedico essa pras amiga e pros amigos Que sabem de cor, que cor é decoração E o rancor e ódio vem de coração E os que tentam sempre ostentam E os que sabem esconde a condecoração Por tudo que fui, por tudo que sou Juntando tudo ser clássico é básico Por tudo que fui, por tudo que sou Juntando tudo ser clássico é básico Por tudo que fui, por tudo que sou Juntando tudo ser clássico é básico Por tudo que fui, por onde estou Manga Sessions é clássico Oh, 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 oh Se esse som tivesse o cheiro ia ser de sereno Quando a noite libera seu estado mais pleno Se tivesse o rosto ia ser o da coragem Pra enfrentar o choque de alta voltagem Tem quem não tem estudo, tem diploma de mil grau Na escada do crime tropeça no último degrau Cada um no seu universo enfrenta seus meteoros E na nave do meu destino eu exploro Outros caminhos longe da rota da derrota Junto que da Babilônia brota Esgota cada ponte que promete o futuro Já é claro que daqui pra frente é tiro no escuro Trago a luz na palma da mão Reflete no que escrevo Brilha quando falo, então por isso eu devo Iluminar o caminho de quem escuta Procurando um jeito de continuar na luta da vida Procurando um jeito de continuar na luta da vida Procurando um jeito de Todos procurando tesouro Então parece que o sorriso só vale se os dentes são de ouro Eu tenho diamante lírico Tem quem tem tudo e vive abaixo da linha da pobreza de espírito Teorias à parte, quero minha parte Porque se eu tenho eu sou mais um que reparte Enquanto outros se dividem em classes e raças Mantenho minha classe e continuo na raça Sigo de peito aberto entre caras fechadas Que tem o coração vazio nas ruas lotadas Que mais parece um formigueiro E o dinheiro é doce Mesmo sabendo da amargura que ele trouxe pra chegar No início era o verbo, agora só a verba Todo mundo vê, mas finge que não enxerga Se essa confusão tenta fechar o cerco Amigo, eu não me acho por isso eu não me perco na vida Amigo, eu não me acho por isso eu não me perco na vida Amigo, eu não me acho por isso eu não me perco na vida Amigo, eu não me acho Cisco nos beats Um brinde, rapaziada Qual lá me tocou, vida te joga na raia O mundo todo ainda de luz apagada Cuidado, tiro do corre, nada largada Tem que fazer bonito pra não tomar vaia Vai lá, se não é vala, caixão em vela Alguns sonhos morrem sem culto na capela Eu pinto o meu na tela com aquarela A vida é planta, eu vou aguarela Pra ver se dá a muda, que muda tudo Num mundo mais duro do que um enturo Eu passo a dívida, rezo, divide Rezo pra virar casaco velho, eu nunca pide Esquecido que nem o que eu devo Sem contar a sorte de todos os trevos Não é pra dar o cano, me entende moço É porque de rocha o bagulho tá osso Eu só queria comer, dormir bem Liga pra cá, tá? Vamo aí bem Mas o futuro nunca diz o que que vem Ansiedade, todos de refém Eu só queria comer, dormir bem Liga pra cá, tá? Vamo aí bem Mas o futuro nunca diz o que que vem Ansiedade, paz, todos de refém Planeta girando, eu ficando tonto Todo mundo quer ser majestade e pronto Sem preocupação pra poder tirar o sono Mas só faz merda quando senta no trono Uns vestia camisa, outros kimono Contra matelião de quem defende o patrimônio Mostra serviço pra ver se tem abono Só ganha lembrancia do dono Não é verdade que eu só foco no sufoco Desse jeito nenhum monge fica bem E todo mundo finge que tá bem Quando toca o sino pequenino de Belém Mas Reju chorou quando voltou e viu Um tanto de gente tomando rivotil E que ninguém escuta Quem vive na luta Nessa pátria puta Que pariu Que eu só queria comer, dormir bem Liga pra gata, vamo aí bem Mas o futuro nunca diz o que que vem Ansiedade, paz, todos de refém Que eu só queria comer, dormir bem Liga pra gata, vamo aí bem Mas o futuro nunca diz o que que vem Ansiedade, paz, todos de refém Nia DJ Cisco nos controles Esse som é do disco Rascunhos de um momento conturbado Bitch é do DJ Low Tech do Rio de Janeiro Conterrâneo de nossa amiga E tá aqui presente Veio de lá na caravana do Rio pra ver o show Mentira, ela já tava aí, rapaziada Tudo nosso, ou Manga Sessions Pode cortar, bitch Tá da hora, gente? O som tá legal aí Tá chegando aí atrás, tá de boa? Tá ligado que eu não sou robô Pode errar, pode errar Aí é da hora, hein? Sentei na passada esperando o meteoro Por fora sorrio, por dentro eu choro O que eu toca? Meu mano chama Fala pra caralho, agradece e reclama E fala, cola aí Eu tô na rua Eu tô com a nota Segura a sua Foi pro centro no caos da city Várias pessoas tentando miséria e outros git Tava de bike, sem Nike no pé Coloquei asa pra voar, mané Parei no boteco, tranquilo Mas o sentimento pesava um quilo Copo na mão, na outro coração Ele bate junto com a situação Ele me disse, cê sente demais Eu disse, sinto muito, algo mais Me mandou morar no peito de um poeta Que merece o castelo, até hoje conta moeda Mora no país que quem rala é a pleta E que quem tá errado sempre ganha a treta Guardei ele no peito, debaixo de sete chaves E pensei, se não for meteoro, pode ser uma nave Pra me levar daqui, depois do que eu vivi E tudo que eu ouvi foi gente dizer, cê lá vi Cê lá vi, cê lá vi o que eu vi, não viu não Não viu não Cê lá vi o que eu vi, não viu não Não viu não Cê lá vi o que eu vi, não viu não Não viu não Cê lá vi o que eu vi, não viu não Não viu não Meu cérebro, eu nem te conto Cozido, assado e frito Aqui dentro desse crânio Se sentindo cansado e aflito Ele me disse, cê pensa demais Pra que meu camarada, pra que? Eu disse, nunca pensei nisso Cê não sabe, eu que vou saber Que mandou morar na cabeça de um cara Num país que só te estressa E que chega, barra, esparra Todo mundo que se expressa Ele voltou pra dentro do meu crânio insônia E eu disse, se não for uma nave Pode ser até um drone Pra me levar daqui, depois do que eu vivi E tudo que eu ouvi foi gente dizer, cê lá vi Pra me levar daqui, depois do que eu vivi E tudo que eu ouvi foi gente dizer, cê lá vi Cê lá vi, o que eu vi, não viu não Não viu não Cê lá vi, o que eu vi, não viu não Não viu não Cê lá vi, o que eu vi, não viu não Não viu não Cê lá vi, o que eu vi, não viu não Lembrando que temos o QR Code Em vários pontos da casa Não é só do artista É dos artistas Porque eu vou dividir a razão com o DJ Porque eu não sou trouxa E ele não vai ser também Quando ele tiver a razão pra dividir Não é não? De novo, queria agradecer a todo mundo O convite, inclusive, pra fazer o Manga Sessions Todo mundo que tá aí, valeu E agora o Cisco vai apresentar um beat dele, tá ligado? E eu não tenho nada a ver com isso E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto